Pessoal, eu nem sei porque estão fazendo essas eleições, esse segundo turno, porque no final das contas parece que quem manda mesmo não tem nenhum voto sequer, é o poder judiciário. Eu digo isso porque o judiciário já passou de todos os limites e essas eleições estão aqui pra provar isso, é algo que eu já vim dizendo há muito tempo, mesmo antes de ter o mandato de deputado federal, que nós precisamos frear o avanço do judiciário sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo e sobre a nossa democracia e sobre a nossa liberdade de expressão. Vamos lembrar, o Procurador-Geral da República não denunciou ninguém por corrupção, o Procurador-Geral da República não mandou prender nenhum parlamentar, mesmo com o deputado e com o senador sendo pego com dinheiro naquele lugar, que eu não posso nem falar porque senão eu firo o decoro parlamentar e eu sou caçado em vez do ladrão ser caçado, então mesmo com o senador sendo pego com dinheiro naquele lugar, quem é processado sou eu, por suposta apologia ao nazismo, quando eu defendi um posicionamento que é um posicionamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um posicionamento da Suprema Corte Alemã, enfim, é uma coisa bizarra que a gente tá assistindo no nosso país e eu vou comentar sobre isso, logo depois, claro que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, vamos bater a meta de um milhão, pessoal, dá like, comenta, compartilha o vídeo pra gente bater a meta de um milhão de inscritos até o final do ano, a gente bater a meta de um milhão de inscritos, eu vou, não sei o que eu vou fazer, vocês podem deixar sugestões aí nos comentários, e também não se esqueçam de comprar os últimos ingressos pro Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, já vendemos mais de 1.400 ingressos, nós estamos nas unidades finais e se você não comprar, você simplesmente vai ficar de fora e é um congresso muito legal, muito bem. Vamos falar primeiro sobre um caso muito bizarro, né, em que o TSE mandou tirar um vídeo do ar, porque o vídeo, ele, apesar de apenas constatar fatos, ou seja, apenas colocar verdades, ele coloca verdades numa ordem que faz com que o espectador seja induzido a acreditar numa mentira. Você vê, assim, é um duplo twist carpado, hermenêutico, argumentativo, pra você justificar o injustificável, ou seja, Poder Judiciário, eu, Poder Judiciário, estou tirando um conteúdo do ar, apesar dele apenas falar verdades, a ordem dessas verdades está levando quem assiste o vídeo a acreditar numa mentira, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que que é isso? Isso é uma bizarrice, é a primeira vez que a gente tá vendo um sujeito, primeira vez não, né, mas é a primeira vez de maneira tão escancarada, que a gente vê um sujeito punido por dizer a verdade, mais do que isso, você não pode mais falar que o Lula é ladrão, você não pode mais falar que o Lula é ladrão, apesar de todas as provas, apesar das investigações, das denúncias, das condenações, você não pode mais falar que o Lula é ladrão, e esse vídeo aqui, se eu falar que o Lula é ladrão, vai ser tirado do ar, Lula é ladrão, não sei o que vai acontecer, pode ser que o Judiciário a qualquer momento tire esse vídeo do ar, mais do que isso, você não pode dizer que o Lula apoia ditaduras, que o Lula apoia o ditador da Nicarágua, mesmo o Lula em vídeo, dizendo que apoia, comparando o ditador da Dinamarca, comparando o ditador da Nicarágua, eu disse Dinamarca na última vez? Editor, tem uma checada aí. Não. Então a gente não pode mais dizer que o Lula apoia a ditadura, não pode dizer que ele apoia a ditadura da Nicarágua, ele comparou o ditador da Nicarágua a Angela Merkel, como se fosse a mesma coisa, é assim, é um negócio bizarro, assustador, você não pode mais falar, sei lá, que o Lula foi o mais votado em presídios, apesar disso ser verdade, ah, mas é uma verdade que induz a uma mentira, que só faz parecer que só criminosos votam no Lula, não, não são só criminosos que votam no Lula, tem gente honesta que vota no Lula, tem gente honesta que vota no Bolsonaro, tem gente honesta que vota no Lula, tem gente honesta de todos os lados, tem gente que acredita que o Lula é melhor pro país, tem gente que acredita que o Bolsonaro é melhor pro país, tem gente que acredita que o voto no Lula é melhor pro país. Agora, isso não muda o fato de que a maior parte dos presidiários, sim, votam no Lula. Isso significa que todos os eleitores do Lula são presidiários? Não. Então, espalhar essa informação vai fazer as pessoas acreditarem que a maior parte dos eleitores do Lula é presidiário? Desculpa. Só se o sujeito for muito burro pra acreditar numa coisa, pra tirar essa conclusão a partir dessa notícia. Você tira uma conclusão. Você tira a conclusão de que a maior parte dos presidiários acredita que o Lula é o melhor pro país. Você tira essa conclusão. Agora, tirar a conclusão de que todos os eleitores do Lula são presidiários? Aí, mais uma vez, é o judiciário esticando a corda. Você não pode mais falar que os governos petistas financiaram ditaduras. Absolutamente tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui é proibido pela justiça. Você não pode mais ter liberdade de expressão. É isso, galera! E digo mais. Ainda tem gente que vem falar pra mim. Tá vendo, Kim? É por isso que você precisa apoiar o Bolsonaro pra enfrentar o judiciário. Mas que enfrentamento ao judiciário que o Bolsonaro fez? Ele nomeou um assessor do Toffoli pro Supremo Tribunal Federal. Depois, nomeou um cara do Centrão que devolveu os direitos políticos do Lula. Que votou contra a lei de ficha limpa. E vem me dizer, votar contra a lei de ficha limpa é avançar sobre o Poder Legislativo, tá bom? Só pra relembrar vocês, né? Também é uma medida autoritária, né? É por parte do Poder Judiciário e por parte do ministro Cássio Nunes. E aí, vocês vêm me dizer que ele faz enfrentamento ao judiciário? Indicou o Procurador-Geral da República? E o Procurador-Geral da República fez o quê? Pra impedir o avanço? Pelo contrário, o PGR, quando surgiu o inquérito das fake news, que é absolutamente incondicional, né? O sujeito processa, julga, é vítima e investiga ao mesmo tempo. É uma bizarrice e você abre o processo de ofício. E você determina uma busca e apreensão, muitas vezes, contra o parecer da própria PGR. É um negócio, assim, assustador. Contra o parecer do próprio Ministério Público. Aí o PGR, vai lá, busquem nos autos. Busquem no processo. Não acredita em mim, bolsonarista. Você não acredita em mim mesmo? Não acredita. Vai lá no site da PGR, vai lá no site do Supremo, pesquisa o inquérito das fake news e encontra a manifestação do PGR. O PGR disse que tava tudo bem, que podia abrir o inquérito de ofício, sim. Que podia a vítima julgar e investigar, sim. Foi isso que o PGR disse. E o PGR, depois disso, foi o quê? Nomeado de novo pelo Bolsonaro. E sempre que eu falo isso, a desculpa dos bolsonaristas é Ah, mas tinha que ser referendado pelo Senado, né? Porque se não fosse referendado pelo Senado, não passaria. E ele precisa nomear um cara que vai ser referendado pelo Senado, porque o Senado só tem um Procurador-Geral da República que seria nomeado pelo Senado. E o único cara que seria nomeado pelo Senado seria o Cássio... Pô, Cássio não sei. Seria o Augusto Aras. É assim, é um malabarismo que, meu amigo, eu não sou otário de cair num malabarismo desse. Pelo amor de Deus, eu não nasci ontem. De todo o Ministério Público inteiro, o único cara que seria aceito como PGR pelo Senado seria o Augusto Aras. Meu amigo, o presidente no primeiro ano de mandato é imperador. Passa o que quiser. Vai falar que o Senado ia segurar a indicação do presidente recém-eleito. Poderoso. Meu amigo, até com o fisco de poupança, o Collor conseguiu no primeiro ano de mandato. Ele vai falar que no primeiro ano de mandato... Ah, pelo amor de Deus, eu sei que estou lá. Eu sei como as coisas funcionam. No primeiro ano, o parlamento está desorganizado. O presidente manda em tudo. Vem falar que não tinha força para apoiar o teu nome? Ah, pelo amor de Deus. Mais do que isso, o principal instrumento de enfrentamento ao Poder Judiciário era a lei, mais uma vez, era o projeto de lei, que eu vivo falando, né? A imprensa não fala, ninguém fala disso. Só eu falo desse projeto de lei. Nunca vi mais ninguém falando desse projeto de lei. Pelo amor de Deus, falem desse projeto de lei. 2121 de 2019, que o Bolsonaro vetou. Era um projeto de lei que acabava com a farra das liminares. Que acabava com essa história de ter trocentos supremos, né? Cada ministro é um supremo. Cada cabeça é uma sentença. Por quê? Porque ninguém mais é obrigado a seguir o colegiado, a seguir a jurisprudência. O que que dá segurança jurídica? Segurança jurídica é ter estabilidade nas decisões. É você ingressar com uma ação no judiciário e você saber que o judiciário vai respeitar as próprias decisões que o próprio judiciário tomou. Respeitar a jurisprudência. Aquilo que foi feito anteriormente. Eu tomei uma decisão A para um caso A. Se o caso B é igual ao caso A, eu vou tomar a mesma decisão que eu tomei para o caso A. Porque se B é igual a A, logo a decisão que eu tomei para A se aplica para B. Certo? Errado. No supremo, meu amigo, é o alfabeto inteiro que vai e é tomada uma decisão diferente para cada letra. Mesmo que uma letra seja igual a outra. E a gente aprovou um projeto de lei no Congresso Nacional. Foi um esforço, assim, gente, foi um parto. Para você fazer deputado e senador ter coragem de peitar Supremo Tribunal Federal, meu amigo, é difícil. Isso sem apoio popular, porque ninguém estava sabendo desse projeto. A gente articulou e eu falava, 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 ninguém repercutia. Ninguém repercutia. E a gente aprovou mesmo assim. Bolsonaro fez o quê? Vetou. Vetou o projeto que obrigava o ministro do Supremo e todo tipo de desembargador, ministro do STJ, a submeter a sua liminar aos seus colegas. Para que a decisão da liminar fosse transformada numa decisão definitiva. E o sujeito não pudesse ficar sentado 10 anos no liminar. Hoje, se o ministro vai lá, concede uma liminar no habeas corpus, salva um político, ele pode sentar 10 anos naquela liminar. Eu não estou exagerando. Vai lá, eliminar que está 10 anos o ministro sentado. E aí não interessa se o político é corrupto. Se ele tem ali uma liminar de um ministro, pronto. Está tranquilo, está favorável. Então, meus amigos, é isso. Nós precisamos tomar uma atitude. Nenhum dos dois candidatos à presidência vai tomar atitude nenhuma. E sabe por quê? Porque só tem como tomar atitude contra avanço antidemocrático do Judiciário e do Ministério Público quem não tem rabo preso. Lula tem rabo preso, Bolsonaro tem rabo preso. Ah lá, mais uma afirmação que vai fazer esse vídeo cair. Ser retirado pela Justiça, pelas duas coligações, pelos dois candidatos. Lula tem rabo preso e Bolsonaro tem rabo preso. E não tem medo de processar. Você pode processar e eu posso até perder o processo, meu amigo. É... O meu salário já está indo tudo para pagar boleto de processo mesmo. É isso aí que acontece. Eu ganho, aí o dinheiro que eu ganho eu uso para pagar as coisas que eu perco e tal. Estou aqui para falar. Não é por falar, mesmo se for punido pelo Judiciário que acha que eu estou caluniando, que eu estou difamando, quando eu estou só falando a verdade. Estou falando, trabalho com a verdade. Trabalho com a verdade. E quando eu cometo um erro, quando eu cometo um equívoco e falho em dizer a verdade, eu venho e me desculpo. E por inúmeras vezes eu fiz isso, muito dificilmente você vê outras pessoas fazendo isso. É isso, meus amigos. Ou a gente toma alguma atitude e tem que ser nós, que não temos rabo preso com ninguém. Ou é isso. O Brasil vai ser tomado pelo Judiciário, fecha o Parlamento, fecha o Palácio do Planalto e dá a chave do cofre logo para o Judiciário e para o Ministério Público mandarem nesse país. O Brasil vai ser tomado pelo Judiciário, fecha o Palácio do Planalto, 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 fecha o Palácio do Palácio do Planalto.